Olha o peixe, olha o peixe, olha o primeiro peixe da temporada. Olha o primeiro peixe, olha o primeiro peixe na vara de mão, pessoal. Salve, salve amigo pescador. E aí pessoal, beleza com vocês? Como eu sempre digo, tudo na paz, joinha. Pessoal, primeira pescaria da temporada 2023. Vídeo inédito aqui no canal. E olha a situação do nosso querido rio Atibaia. Pessoal, vou virar a câmera para vocês verem aqui. Cheio, sujo e o dia hoje está chovendo. Muita chuva, não está frio. Estamos ainda no mês de março, verão. Calor bem abafado, porém o rio sem condições nenhuma de pescaria. Mas eu não me importo. Eu quero pescar e mostrar o que sair aqui nessa pescaria para vocês. Não importa se for mandi, bagre, carate, lápia. Porque eu acho que Piapara e Curimba está difícil, pessoal. Com a água suja desse jeito. E o rio ainda sem ceva, fica mais difícil ainda. Ontem a gente limpou o rancho. Hoje é sábado, na sexta-feira a gente limpou. Deu um talento aqui geral. Estava muito barro ainda. Eu tinha limpado várias vezes, na verdade duas vezes durante a Piraceno. Só para manter um pouco limpo. E não adiantou, porque ele encheu de novo, bufou. Isso se ele não encher ainda em meados de março. Porque não para de chover, né pessoal? Isso é bom. Chuva é bom. Água sempre é bom. É bem-vindo. Muito exagerado também prejudica. Então agora pode parar um pouco de chover, né? Para a gente continuar a nossa busca, a nossa saga pelos grandes peixes, né? Aqui do rio Atibaia. E aí também no seu ponto de pesca. Daqui a pouco nosso amigo Chiquinho do canal Circuito Mateiro vai estar aqui também com a gente. Abrindo a temporada 2023 dos dois canais. Gravando junto. E o que sair a gente mostra para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, está esperando o quê? Se inscreva logo aqui abaixo. Aciona o sininho aí para não perder nenhuma notificação, pessoal. Porque esse canal aqui, eu misturo biologia na pescaria. Eu sou biólogo. Então eu tento trazer para vocês conteúdo biológico dos peixes da natureza. Dentro dos vídeos para ficar uma coisa bem legal. Bem diferenciada aqui no YouTube. E deixa seu like aí, porque eu tenho certeza. Que você vai gostar do vídeo. Não prometo peixe nesse vídeo. Porque é a abertura da temporada. Mas o que sair a gente mostra para vocês. Muita resenha. Alegria. Acima de tudo. Curimba louco nele. Vamos pescar. Ó. Vara de mão hoje, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vou utilizar principalmente hoje a massinha do André, do meu amigo André aqui de Valinhos. Eu estou apostando nessa massa para a temporada também. Pessoal, essa massa aqui é violenta. Ela é muito peixe. Estou usando a de milho. Eu acho que vai dar bom com ela, hein? Vamos lá. Vamos pescar. Ó o peixe. Ó o peixe. Ó o primeiro peixe da temporada. Ó o primeiro peixe. Ó o primeiro peixe. Na vara de mão, pessoal. Ó. Ó. Eu não conseguia filmar a fisgada. Eu acho que é uma piava, pessoal. Que beleza. Aham. Piavão bonito. Briga mesmo. Você me enche o coração de alegria, piavinha. Não vou te menosprezar, não. Piavão. Piavão. Vai. Briga. Briga. Não vai dar pra soltar o elástico, né, pessoal? Massa. Já é o primeiro peixe, né? Na massa do André. Olha ela aí. Ah. Minha querida piava. Tá branca. Olha que coisa linda. Ah. Você é o primeiro peixe da temporada oficial, hein? Olha que beleza. Pia o Flamengo. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, pessoal. Interessante de se falar como biólogo. Esse peixe, pessoal, é proveniente da piracema. Por quê? Olha. Ele tá todo ralado aqui embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. A barriga dele tá toda vermelha. Ou seja, é um peixe que subiu a cachoeira há pouco tempo. Deixa eu liberar ela. Opa. Significa o quê? Que é um peixe ainda que tá reproduzindo. Não é porque acabou a piracema agora, dia 28 de fevereiro, que o peixe ainda não tá reproduzindo. Ele continua se reproduzindo até abril, porque a água ainda tá cheia. O rio tá cheio ainda. Então o peixe tá subindo ainda, pessoal. Isso é interessante. Vamos pescar. Outro peixe, pessoal. Outro peixe. Não sei nem o que é. Piava. Mais uma piava. Essa aqui é menor. Olha que bonitinha. Branquinha, porque a água tá escura. Não consegui filmar a fisgada. E novo. Pelo menos tá saindo peixe, né? Perdi uma puxada violenta aqui. E eu tô ficando animado, porque eu acho que vai sair uma piapara aqui hoje, hein? Chiquinho. Acabou de entrar na fazenda. Tá descendo, hein? Ó. Piavinha, bonito. Chama a piaparona lá. Chama. Perdi um peixe bom. Perdi um peixe bom. Nossa senhora. A varinha bebeu água, pessoal. Ai, eu tô distraído. Olha, quem disse, hein, que não ia puxar peixe hoje, hein? Subiu muito peixe, não é possível. Como que eu perdi esse peixe? Vai lá saber que será que é a para, pessoal. Rapaz do céu. A varinha tava envergada e eu olhando pras telescópicas. E a ultralight bebendo água ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É envergonha. Fala, turma. Rodrigo. Chegou. Quatro meses. Piracema. Isso aí. Quatro meses. Muita chuva. E continua. Quando abre a pescaria? Hum. Chuva. Chuva. O que a gente faz? Pesca. Vamos pescar. Escavou, cara. Chiquinho perdeu o peixe agora de medito. Caraca, velho. Vai tá bom. Segura o que escapa, hein? Vai pegar, vai pegar. Grande espinha, olha. Olha, rapaz, isso aí é isso que ele tem a para grande, hein? Se eu falar pra você, ó, tabarana é filhote, cara. Olha que tabarana, ó. Ô, tabaraninha. Tabaraninha. Famoso lambari tabarana. Foi até na cabeça do Chiquinho ali. Eu acho que era um peixe folha, hein? Era um... Um folha anaré. Pia folha. Ó o peixe, pessoal, ó. Se fosse, hein? Muito enrosco aqui, pessoal. Muito enrosco. O rio tá cheio ainda. Desceu muito galho. Muito bambu, provavelmente. Eu vou ter que passar um gancho. Por semana. Aproveitar um dia que eu não tô pescando. Se não, vai ter dor de cabeça nas próximas pescarias aí. Se pegar peixe grande, vai acabar perdendo. Essa aqui, ó, é caso perdido. Vou ter que fazer outra linha. Pessoal, eu tava aqui conversando com o Chiquinho. Tinha uns peixes pulando lá embaixo. Peixe grande. Eu tava desconfiado que era. Mas agora eu tive certeza. Pena que eu não consegui gravar. Porque eu não tô gravando direto. Tô gravando só quando fiz com o peixe. Dourado, pessoal. Fazia tempo que eu não via dourado pulando aqui nessa área do Ativaia. Deu pra ver certinho o amarelão dele, Chiquinho. Três vezes já. Três vezes. Eles tão caçando. Essa época acontece a enchente, né? Janeiro, fevereiro, deu enchente. Provavelmente subiu dourado. Isso aí. Tô quase pegando um boião. Jogando com lambarijo. Quem sabe, né? Pegar um douradão, hein? É meu sonho pegar um dourado aqui. Você acha que poderia ser outra, Rodrigo? Mostra pra nós. Que bonita, hein, Chiquinho? Olha aí. Poderia ser outra? Que bonita. Essa piavona tá branca, ó. Então, rapaz. Cor bonita ou não? Branca porque a água tá escura. Ela tá fugindo dos dourados que tá falando aqui. É isso aí. Lambari. Não, olha quem é. Olha quem é. Olha quem é. Didi, hein? Didi, hein? Olha aí, Rodrigão. Didi, hein? Ih, senhor Mandi. Pintadinho. Vai, 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 vai. Aí, perdi o peixe aqui. Quase, hein? Quase. Piavo. Piavinha. Piavinha. Piauzinho, piauzinho. Piauzinho na mortadela. Piauzinho na mortadela. Olha aí que bonitinho. Eu gosto de pescar esse peixe, rapaz. Ah, eu gosto. Briguento. Eu falo pra você, Chiquinha. Se a piava fosse do tamanho da piapara. Ah, difícil tirar da água, hein? Ela briga mais. Você acredita? Ela briga mais. A corrida dela é maior. É isso aí. Olha que bonitinho. Menininha, mas valente, né? Você vê? Não, e a hora que a vara desce, você imagina, é um peixe de 5 quilos. Pois é, cara. Ele é muito bravo. O piauzinho flamengo é muito bravo. Briga demais, né, pessoal? Pescaria de pequenos peixes, mas grandes emoções. Piavão, pessoal. Piavão, piavão. Piavão na ultralight. Mais uma. Olha que gorda. Bonita. Hoje é o dia das piavas, hein? Olha. E aí, pessoal? O Chiquinho pegou um peixe aqui. Olha que chambure bonito. Olha que chamburezão. A famosa taguara. Comprida ela, né, Rodrigo? Pega aqui do Rio Atibaia. Aqui eu não tinha pego ainda. Lá no Jaguari peguei bastante dela. Que legal. Taguara. Show de bola. É, meus amigos pescadores, infelizmente eu vou encerrando essa pescaria por aqui. Primeira pescaria oficial do ano. Tinha alguns vídeos que eu vou encerrando. Tinha alguns vídeos que eu tinha soltado essa semana, só que são vídeos da temporada passada ainda, que estava reservado para soltar agora, de antes da Piracema. Porém, esse é o oficial. Rio sujo, cheio, muita chuva no dia de hoje. Mas, como eu disse no começo do vídeo, eu queria mostrar o que saísse de peixe para vocês. Mas, saiu Piava, que a gente fala também como Piau, né? Saiu Xamburê, Mandi. Perdi uma piapara, que eu não sei se ficou muito boa a imagem. Acabei não soltando na hora a gravação. Perdi um peixe misterioso na vara de mão. que, por sinal, pessoal, agora pescarias mais constantes aqui no canal, com vara de mão. Vale muito a pena, a adrenalina sobe lá em cima. E quero agradecer hoje a presença do meu amigo Chiquinho, do canal Circuito Matinho. Fala, turma! Tamo junto. Deu bom, hein? Deu. 2023, a gente tem uma meta, Rodrigo. Sim. Que é fazer a pescaria e mostrar para os nossos inscritos que pescaria também tem dia que sai peixe pequeno. Tem, com certeza. Não é todo dia que sai piaparão, não é todo dia que sai corimba gigante. Tem dia que sai piau pequeno, tem dia que sai mandi. E nós vamos mostrar nos nossos canais a pescaria como ela é. Tem que ser, né, Chiquinho? Tem, a realidade. É isso aí. Nada de invenção. Ó, outra coisa que acontece muito em pescaria que ninguém mostra, ó. Ó, aqui, ó. Olha aí o enrosco. O enrosco? Tem na pescaria. Desceu muita tranqueira com enchentes aí de dezembro, janeiro. É isso. E a gente tem que limpar aqui na frente, pessoal. Desculpa a qualidade da imagem, tá meio escuro agora, a gente não quis acender a lâmpada aqui. Tamo encerrando, né? E tem muita tranqueirada aqui na frente. Eu preciso passar um gancho, tirar. Porque quando começar a pegar piaparão, Chiquinho, tem que estar limpo aqui, né? É isso aí, porque se pegar ela lá, geralmente, perto da sujeira que a gente fala, né? Lá embaixo. Dá pra trazer aqui com essa galhada que tá aqui. Vai ser complicado. Não tira, não tira. Mais uma vez. Imagina ali. Oh, com certeza. Mais uma vez. Tamo junto. Quero agradecer sua presença. Que bom. Começar 2023 pescando juntos. Isso é muito bom. Com certeza. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo simples. Focação. Peixe na ponta da linha. Saiu, né? Isso que é importante. E fiquem com Deus, ó. Curem o baluco neles, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. Qual que é o segredo? Pra 2023, 2024, 2025. Preservar. Preserva que tem, pessoal. Vamos lá.